E outro assunto que tem preocupado muito o Terezinense Lopes e o Piauiense são os casos de Zika vírus, dengue, chikungunya registrados aqui no estado do Piauí. Pois é, Joel, se para isso a gente tem que ficar sempre vigilante e atualizando os números de casos dessa doença aqui no nosso estado, vamos ver como é que está a situação. Olha, casos de microcefalia no Piauí, o total de casos notificados em 2015, esse início de 2016, são 77 casos. Casos notificados em investigação, 77, e os óbitos notificados, até agora registrado um caso, a fonte é a Secretaria Estadual de Saúde. E os casos notificados de suspeita de dengue já nesses primeiros dias de 2016 no Piauí são 16 casos notificados. A cidade, Joel, que é importante também passar para o nosso telespectador, com casos notificados de dengue, a cidade de Autos, que tem um caso, Monsenhor Gil também um caso, Nossa Senhora dos Remédios um caso, e Parnaíba, o nosso litoral, dois casos. Em Picos, o número já sobe, são seis casos, em Santana do Piauí também um caso, Sussuapara um caso, e aqui em Teresina, três casos. Portanto, o número de casos registrados, notificados em Picos, é o mais alto até agora, nesses primeiros dias de 2016. E a melhor forma de combater o avanço do Aedes aegypti, dessas doenças, é com a limpeza, é com cuidado, é com prevenção. Mas como é que anda o comportamento da população em relação a isso? Nós vamos ao vivo agora com o repórter Francisco Lima, que vai mostrar para nós como é difícil conseguir colaboração para resolver esse problema. De volta mais uma vez, Chico Lima, do Jornal do Piauí. Extremamente difícil já. Só voltando aqui para mostrar para vocês, para o nosso telespectador, principalmente a situação da rua Elom Constantino, que fica aqui no bairro Iníngua, próximo à Universidade Federal. Olha só, isso aqui é uma rua. Por mais incrível que possa parecer, olha, está completamente bloqueada pelo lixo, Johnson. Aqui são pilhas e pilhas de túlio. A gente deu uma olhada superficial aqui, não tem nem como ver até o final. Aqui visualmente é difícil ver. Mas aqui tem todo tipo de lixo. Aqui tem garrafa pet, garrafa de cerveja, tem iogurte, tem potes de óleo diesel. Tudo tem aí no meio que favorece bastante. Aqui é um berçário perfeito para o mosquito. Edson, Egipte. Essa rua, como a gente falou, está bloqueada já há algum tempo, justamente por causa do lixo que vem sendo colocado aqui. E a Prefeitura tem tido bastante problemas com relação a isso. O Márcio Sampaio, o superintendente executivo da SDO Leste, veio dar uma ideia para a gente, Márcio. Você disse que vocês têm trabalhado há algum tempo para tentar inibir as pessoas que joguem lixo aqui. Começou com esse terreno ao lado, que a gente pode ver, está até um pouquinho mais vazio. Então, eles resolveram mudar para cá. O que foi que aconteceu aqui, Márcio? Boa tarde. Essa área já é uma área onde algumas transportadoras depositam material de construção, lixo domiciliado, tipo de material inadequado para ser aloçado nesse tipo de local. Existe um terreno logo aqui próximo do centro esportivo, onde já existe inclusive processos encaminhados. A Procuradoria Geral do Município para impedir esse tipo de ação. Aqui, como vocês já visualizaram, isso aqui é uma rua, desse loteamento. A SDU tem feito um trabalho constante de fiscalização. Infelizmente, nós não conseguimos pegar, assim por dizer, as pessoas que fazem esse tipo de transporte e esse tipo de despejo de material inadequado aqui. O que nós temos atuado foi de forma a notificar, se for, no caso, multar os proprietários dessas áreas, para que eles mantenham as áreas cercadas, muradas e limpas, para evitar esse tipo de acúmulo de material aqui. A gente tem também feito o crescimento da população, mas com relação a isso. Não se deve colocar lixo, é importante que a população contribua. É proibido jogar lixo na rua, é proibido jogar lixo em locais não permitidos. E por punição, de que maneira, eu posso legalizar também, você falou a respeito do proprietário terreno que permite que isso aconteça. Mas com relação a pessoa, aquele morador, os donos dessas empresas que você falou, por exemplo, de disque em Túlio, você está vindo para cá jogar lixo aqui, quando na verdade é um local extremamente inadequado. A DSTU também pode atuar no sentido de punir essas pessoas? Tanto aqui como em outros loteamentos, já foram flagrados pela fiscalização, algumas empresas de transporte e material de construção, depositando material nessas áreas. Essas empresas são principalmente multadas. Existe um grau de infração, um grau de multa, a partir da reincidência, inclusive, da autuação da empresa. Os proprietários, como eu já informei, também são notificados. A primeira vem a notificação, solicitando que ele cerque o local, o devido fechamento da área para que isso aqui não ocorra. No caso de reincidência, não cumprimenta a fiscalização à toa, de forma a autuar e multar o proprietário. Ótimo, então a gente agradece mais uma vez a participação do Márcio Sampaio. E vamos terminar mostrando para o telespectador, Jair, só olhar a sua situação. Isso aqui é uma rua, é a rua Elom Constantino Aguiar, no bairro Inigo, que está completamente tomada pelo lixo e pelo entulho. João Elson.